Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário! Você sabe que dia é hoje? Hoje é sábado! O sábado é o sétimo dia da semana. Sábado, dia 4, do mês de dezembro do ano 2021. E a nossa data escrita fica assim. 4, do 12 de 2021. O 12 representa dezembro, o décimo segundo mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado. O dia está nublado, o sol entre nuvens. Onde está chuva hoje? Descubra aí onde você mora. Tenham todos um ótimo sábado. Aproveitem! Aproveitem! Obrigada por assistir! Tchau, tchau!